Link Podcast, eu sou Reinaldo Gotino e nós estamos sempre com conversas, bate-papo, convidados especiais e hoje eu tenho uma pessoa maravilhosa aqui pra conversar com a gente, sabe quem é? Oscar Schmidt, grande Oscar, o Mão Santa, me dá a honra de tocar nessa mão santa aí. Tudo bem, Oscar? Tudo ótimo, Gotino, pô, tô vivendo um período, apesar de pandemia, eu e minha esposa estamos vivendo um período muito bom na nossa vida, a gente tá se gostando mais, numa pandemia isso é um milagre, né? É. Então, eu nunca pensei que eu fosse viver uma pandemia, e tá aí a pandemia, pega quem quer, né? Oscar, eu quero, antes de começar essa conversa com você, o maior jogador de basquete do Brasil, um dos maiores jogadores de basquete do mundo, acredito que, posso estar errado, mas eu acho que não. Eu acho que é o único jogador que não atuou na NBA, respeitado por quase todos da NBA, então, assim, é uma honra ter você e eu tenho algumas histórias com você que eu vou contar aqui ao longo da nossa conversa, que me fazem gostar ainda mais de você. Queria começar essa conversa fazendo uma pergunta diferente pra você, porque você, além de ser um dos mais brilhantes jogadores de todos os tempos, de ser um dos caras mais apaixonados por vestir a camisa do Brasil, hoje você é também um palestrante e você motiva pessoas, o que motiva a tua vida hoje? Cara, bom, eu quero ser um pai melhor, um marido melhor, um avô melhor, um filho melhor, e espero estar conseguindo isso. Mas quando começou essa minha aventura no mundo das palestras, eu jogava no Corinthians ainda. E aí veio um dos diamantes, era patrocinar pela Emoy, você lembra da Emoy? Lembro. Pois é, um dos diamantes da Emoy veio e falou, Oscar, eu gostaria que você fosse fazer uma palestra pra nós. Falei, que dia que é? Ele falou, é segunda-feira. Falei, tá bom, posso isso, segunda-feira eu treinava sozinho, não vou comprometer ninguém, né? E fui, acho que eu fui até de bermuda. Cheguei lá no camarim, como eles chamavam aquele vestiário podre, que eles botaram um paninho pra tudo lado lá, pra tampar as manchas, e aí chegou a hora que ele falou assim, Oscar, é a tua vez. Eu falei, tá bom, fica aí no fundo do camarim e vamos começar. Ele falou, Oscar, não é aqui, é lá dentro do ginásio. Cara, oito mil pessoas estão no ginásio, oito mil! Falei, não preparei nada, ele falou, vai lá e fala qualquer coisa que eles aceitam. Eu sei que eu falei uns cinco minutos, pra mim foi um desastre. Mas eles adoraram, porque usando o gancho do patrocínio com o Corinthians, porra, depois de cinco minutos, tava eu chinado inteiro assim, ó, vamos ser campeão, vamos ser campeão. Eles adoraram e me contrataram de novo. Mas aí eu já fiz um roteirinho, né? Eu nasci em Natal. E foi assim que começou essa aventura de palestra. Porque eu queria ser técnico de basquete. E eu daria um bom técnico de basquete. Primeiro que eu faria o meu time treinar mais que qualquer time. Você só vem se você treinar, Gotina. Todo o resto é conversa fiada. Se você treinar, você vai ter chance. Se não, não. A gente tinha um jogador, na seleção brasileira, o nome dele era Adilson. Quando a gente ia jogar contra a União Soviética, que tinha os sabones, e a gente falava, pô, como é que ele vai marcar esse cara? Pô, o cara é grande demais, pô. E aí o Adilson levantava lá no fundo e vestiava, professor, dá ele pra mim. Cara, o sabone não via a bola. Só que não jogava no ataque. Era só defesa. Era difícil jogar contra ele, mas só defesa não dá, né? Você precisa ter um pouquinho mais do que só a defesa. Tombo também não dá só ataque. E aí você precisa, se você precisa ficar em campo, você precisa fazer em modo que o juiz não apite as suas faltas. Agora, se você for marcar, você vai fazer falta. Essa história de marcar sem falta não existe. Oscar, você já começa trazendo ensinamentos pra gente. Quando você vai dormir e você fecha os olhos, mas ainda não pegou no sono, vem uma cesta que você se lembra um momento do basquete inesquecível que você gosta de se lembrar, como se fosse uma criança imaginando a vitória. Bom, gostar eu gosto daquela vitória do Pan-Americano, que foi a maior vitória que eu e minha geração tivemos. Difícil igualar aquela vitória. Em 1987, Estados Unidos, a vitória dentro dos Estados Unidos nos Jogos Pan-Americanos. Que nunca tinha perdido dentro de casa. Os Estados Unidos dominava o cenário mundial com os universitários. Então, nós fomos lá e ganhamos ele. E a maior satisfação que eu tive não foi nem o jogo. Foi acabar o jogo, a gente tinha que passar no meio de um shopping center. Cara, as pessoas saíam das lojas, mas muitas pessoas saíam das lojas aplaudindo a gente. Não esqueço nunca desse tipo. Porque foi um feito. Porra, que feito. E a outra era aquele mundial do Sírio, que foi o melhor time de clubes que eu joguei na vida, foi o Sírio. A gente ganhou tudo. Ganhamos todos os títulos. E aquele jogo final do Mundial, eu joguei bem pra cacete. Foi essa final do Mundial que me levou pra Europa. O técnico, quando ele pôde sair de Yugoslávia, porque tinha esses problemas antigamente, agora não tem mais, ele foi pra Itália. Ele chegou na Itália, ele tinha que montar o time dele. E aí o dono do time falou, quem que nós vamos contratar pra estrangeiro, Bocha? Então, eu falei, Bocha. Ah, tem um moleque no Brasil que chora e joga. É um caminhão. Vamos pegar ele lá. Chora e joga? Chora e joga. Ele me viu chorando pra cacete. Eu sou chorando também. É bom. Ah, desabafa, né? E aí me levou pra Itália. E eu fiquei lá 11 anos. E dois na Espanha. Foi bom. Adorei minha participação. Porque eu fui recém-casado pra Itália. Voltei de lá falando quatro línguas, dois filhos e um jogador muito melhor. Então, funcionou pra mim. Vamos falar desses momentos. Então, vamos começar pelo jogo com os Estados Unidos, que é um jogo maravilhoso, que eu me lembro muito bem. Assim, você deitava no chão e todo mundo pulando em cima. Porque aqui no Brasil era o impossível acontecendo. Era isso. Todo mundo assistiu e falou, não é possível que esses caras foram lá e ganham. E foi possível. Mas me conta, antes do jogo, no vestiário, a conversa era, vamos pegar a prata, tá bom? Ou eu falo assim, dá pra ganhar, se a gente jogar, dá pra ganhar. Como é que foi isso? Quando você viu que dava pra ganhar? Bom, primeiro que a gente começou o torneio jogando mal. Nós treinamos três meses pra essa competição. Dois meses aqui no Brasil e um mês em Houston, fazendo amistosos contra equipes americanas. Na verdade, eram combinados americanos. Os caras não estavam nem jogando junto. E chegamos no Pan-Americano, primeiro jogo, Porto Rico. Jogando mal o time. Mal, mas mal assim. Porra, como é que ele errou essa bola? E ganhamos de um ponto com o lance livre do Gerson no último segundo. Segundo jogo, Ilhas Vísica. Quase perdemos pras Ilhas Vísica. Ganhamos no último minuto. Terceiro jogo, claro, perdemos pro Canadá de três pontos. E o quarto jogo, se não ganhar, você nem classifica pra fase final. Ainda bem que era o Uruguai. Ganhamos com mais de trinta pontos do Uruguai. E essa vitória fez a gente decolar durante o campeonato. Porque a gente tava jogando mal. De repente a gente ganha de trinta do Uruguai, meu amigo. Pegamos uma confiança diferenciada. Aí atropelamos a Venezuela. Atropelamos o México. E pá, Estados Unidos. Três dias sem jogo. Pra completar o serviço ainda. E a gente... Ficamos três dias sonhando com o jogo. Eu não lembro de ter ido pra algum jogo na minha vida com a cara que a gente tava. Ninguém abriu a boca. Parecia os boi que iam pro Matadura. E aí chegamos lá. É isso mesmo. Vamos ter que jogar. Cuidado pra não perder de cinquenta. Porque era isso mesmo. E nós fomos lá e ganhamos o jogo. Nossa, que vitória. Impressionante. Uma vitória além de qualquer prognóstico. E eles foram batendo a porta da FIBA. Olha, precisamos botar nossos profissionais, senão a gente não vai ganhar mais. Não vai ganhar mais mesmo. Foi aí que começou a conversa pros jogadores da NBA. Do Dream Team. Pra entrar no Dream Team. Vocês acabaram com a brincadeira. Acabamos. Agora se quiser ganhar tem que botar os craques. Porque os Estados Unidos dominava com os universitários. A sua paixão com a camisa da seleção já existia naquele momento? Ou se intensificou depois daquela vitória? Porque quando você chega no Brasil, é um outro Oscar que chega no Brasil. Bom, é verdade. É verdade. Aquilo lá me fez ter mais confiança. Me fez saber que a gente era capaz de qualquer coisa. Naquela vitória, o impossível eu tirei do meu vocabulário. Impossível não existe. Se você se esforçar e treinar, você vai conseguir. Oscar, você vai entender a minha pergunta. Essa vitória... Por mais que você fosse o Oscar, um ícone do esporte, a gente vive num país que olha muito pro futebol e depois olha um pouco pro vôlei e o basquete vem depois. Só que vocês conseguem uma vitória que tem uma sonoridade muito grande. Você passou a ser mais ouvido depois disso? Quer dizer, você passou a ser um expoente do basquete e é onde você ia e falava, todo mundo falava, ô, é o Oscar falando. Mas nessa época, o vôlei não era o segundo esporte. Era o basquete? Era o basquete. Era o basquete. E assim, lotava todos os ginásios que a gente ia jogar no Brasil. O vôlei começa a ter os primeiros resultados na década de 80, mas é em 92 que ele ganha, tem as primeiras conquistas. Era isso aí. E depois, o brasileiro gosta de ver a seleção ganhar, né? Se o basquete ganha, o vôlei ganha, eles vão torcer por esse esporte. E essa seleção aí, nós não ganhamos só o Pan-Americano, né? Nós ganhamos dois Sul-Americanos, duas Copas Américas, duas classificações olímpicas, ganhamos o Pan-Americano, um Mundial, quarto lugar, uma Olimpíada, quinto lugar. Ou seja, o nosso time era forte, não era um time meco. E a Olimpíada, a gente podia ter ganho a Olimpíada, ano seguinte, em 88. Nós já temos a moral daquele Pan-Americano. E não ganhamos porque eu errei o último arremesso contra a União Soviética. Esse arremesso, todo dia eu penso nele. Porque esse arremesso, a gente podia ter ganho a Olimpíada, ganho a Olimpíada, que é o sonho de qualquer atleta, jogar uma Olimpíada. Mas não ganhamos. Entendeu? Por causa do meu último arremesso que eu errei contra a União Soviética. E você pensa nisso? Todo dia. Um arremesso simples, cara. E empatar o jogo, não é nem ganhar com aquele arremesso. Que absurdo. Eu já li isso aqui no podcast, mas eu vou repetir. Porque olha que interessante, gente. Você que está assistindo a gente, eu estou falando com um cara que ganhou tudo. Por onde passou... Gente, ele é o maior cestinha do basquete. Não é que ele é o maior cestinha do Brasil. Ele tem quase 50 mil pontos. 49.737. E ele lembra do arremesso que ele não converteu. E aí, eu li essa frase recentemente, fui até checar se era do Michael Jordan mesmo. Eu lembro da frase. Eu achei muito interessante... Deixa eu... Oh, perdão. Eu estou pegando no lugar errado aqui. Eu vou... Se eu quiser, eu falo para você. Fala aí. Que ele errou muitos arremessos. Se ele não tivesse errado tantos arremessos, ele não seria o Michael Jordan. Exatamente. Errou 9 mil arremessos. Perdeu 300 jogos. 26 vezes deram a última bola do jogo para ele decidir a partida e ele errou. Que fracasso, né? Sabe de quem estou falando? Michael Jordan, seis vezes campeão da NBA. Seis vezes seguidas. É, é isso. Aí ele parou no meio do... Parou para jogar beisebol. Por favor, não me faça uma cagada dessa. Ele foi jogar beisebol. Foi jogar beisebol. O Chicago não ganhou, ele voltou e ganhou mais três. Voltou e ganhou mais três. Você viu esse arremesso final, o documentário dele? Eu vi. Ah, pois. É uma coisa. Porque parecia... O time ia acabar todo ano. Aí eles ganhavam. Aí vão acabar esse ano de novo. Aí eles ganhavam. Até o último título dele, o time ia acabar. Como acabou. Oscar, tem um momento nesse documentário do Michael Jordan que eu gosto muito, que é o seguinte. O Michael Jordan está começando. Ele não ganhou absolutamente nada. Só que a torcida já começa a sentir que tem um cara diferenciado. Do lado de fora tem um cara sem grana para comprar o ingresso para ver, porque a torcida já começa a lotar o ginásio. Era o Barack Obama. O Barack Obama querendo assistir, porque o Barack Obama é de Chicago, querendo assistir. E o Michael Jordan, ele demorou alguns anos para ganhar o primeiro título. Se você pensar bem, são nos últimos oito anos que ele ganhou os seis seguidos. É isso. O que você mais sente falta do basquete? Ah, rapaz. Eu sinto falta das amizades dessa seleção brasileira aí. A gente tem um grupo hoje. A gente se fala todo dia. Então, a gente era muito amigo, amigo mesmo, de verdade. Então, sinto uma saudade danada deles. Não de jogo. O jogo, porra. Mas a saudade daquele time. Oscar, quando você começa a tua vida, eu queria que você falasse um pouquinho para quem está assistindo a gente sobre o início de tudo. Você foi para o basquete porque você era alto? Ou você já sabia que era o basquete porque você pegava a bola e já sentia uma conexão? Como é que você descobriu o basquete e como é que foi a sua infância? Ah, primeiro que eu não gostava de basquete. Como um bom brasileiro, eu gostava de futebol. Mas estava dando errado, não estava dando certo. As pessoas quase passavam embaixo da minha perna. Então, a gente foi para Brasília. Lá em Brasília, o meu pai me fez uma entrevista durante os dias que ele chegou lá em Brasília. Você gosta do quê, Oscar? Não seria bom você jogar basquete? Não. Vôlei? Não. E um dia, o meu professor de educação física, do Salesiano, chegou para mim. Os meus pais nem me terem falado com ele, lógico. Como é que ele ia adivinhar? Eu já sei que você não gosta, Oscar, mas eu sou técnico lá da unidade de vizinhança. Você pode ir lá, de repente você gosta. Aí eu falei, que dia que é? Ele falou, é todo dia. Porra, já gostei mais. Cheguei lá e tinha um lanche, depois de cada treino. Ninguém pediu para dar um lanche para mim. Aí eu passei a treinar mais ainda. E o técnico da minha categoria era um cara que fazia uns exercícios impressionantemente bons. Ele botava assim, uma fileira de pedrinha, eu tinha que ir driblando a bola com uma mão, pegando a pedrinha com a outra. Pode parecer fácil, mas para mim era um terror esse exercício. Depois ele mudava o exercício, botava umas cadeiras, amarrava umas cordinhas, eu tinha que passar por cima e por baixo da cordinha. Um dia eu estava arremessando a bola e ele falou, Oscar, você está vendo a cesta? Eu falei, não, levanta a bola. Oh, agora eu estou vendo. Arremessa sim. Eu falei, porra, mas assim eu não vou acertar nenhuma. Ele falou a frase mais importante da minha carreira. Qual é? Começa certo que um dia você vai acertar muitas. Esse cara era um japonês, Laurindo Miura o nome dele. Cheguei a jogar no titular com ele na unidade de vizinhança. E foi ele que me deu essa força mesmo, porque eu sempre lembrava da frase dele. E aquilo me levantava moral. Qual é a frase? Começa certa que um dia você vai acertar muitas. Muito bom. Imagina, como é que ele tirou essa frase? Porque ele sabia, né? Ele me viu como jogador. Esse moleque aqui tem futuro. Vou trabalhar nele. Agora, o Oscar é um cara tão apaixonado, tão apaixonado pelo esporte, que nós jogamos juntos uma partida lá na Arena Barueri. Eu fiz uma partida Amigos do Gotino com Amigos do Evair. O Oscar é um dos convidados especiais. E o Oscar era o centroavante do time. E para tirar o homem do jogo. Jogou a partida inteira. Aí os caras falaram assim, Oscar, tá cansado que eu saio? Ele falou, se eu for sair, eu aviso. Eu não vou sair, não. E era bola nele e caixa. Você gosta de futebol? Adoro futebol. Adoro futebol. E um desses eventos aí, o Décio Clemente, que é quem organizava, ele pagava alguns jogadores para jogar com a gente. Porque o presidente da empresa gostava de jogar com o Evair. Um Rincón, que estava no meu time, num desses jogos aí. Aliás, eu joguei em todos os bons estádios brasileiros. E um dia esse Rincón passou a bola para mim, cara. A bola veio assim, rolando devagarinho, na marca do pênalti. Aí eu chutei para cima, fez uma cagada demais. Eu falei, ó, Rincón, você não sabe passar, não passa, porra. Nesse nosso jogo que nós jogamos juntos, sabe quem jogou? O Michael, o Malcom, que fez o gol da Olimpíada, agora, da medalha de ouro do Brasil. Ele está no Zenit. Jogou no Barcelona, era do Corinthians. Ele estava começando no Corinthians ali e foi um convidado nosso desse jogo aí. O Arana também estava, né? Também estava. O Arana, que é do Atlético Mineiro. Porra. Mas é muito legal essas partidas. Ou seja, eu joguei no meio de craques. Só craques. Só craques. E os caras saíram cansados e você continuou o jogo todo. Quando você era jogador de basquete, você também queria jogar o jogo todo? Sempre. Ficava louco da vida quando o técnico me tirava. Eu quero jogar o jogo todo, pô. Eu treino para jogar o jogo todo. Se você me tirar, eu vou ficar louco da vida. Então, eu gostava de jogar o jogo todo. E comecei minha carreira muito cedo, né? Com 15 anos, eu fui convocado para a Seleção Brasileira Juvenil. E com 16 anos, eu fiz dois jogos na Seleção Brasileira Adulta. Eu lembro que eu não conseguia nem enxergar a sexta. Estava num nervosismo. Então, eu comecei cedo, cara. Você tem uma das carreiras mais longas do basquete. São 26 anos de carreira. Profissional. Profissional. O basquete... Queria que você explicasse para quem está assistindo a gente, porque você é uma sumidade para falar. O jogador de futebol, o auge, 25, 26, 27 anos, 28 anos, é o auge. E aí, o cara passou dos 30, já encaminha a aposentadoria. Quando é o auge de um atleta de basquete? Vou te dizer um dado que eu dou em muitas entrevistas. Minha melhor temporada, eu joguei com 33 anos de idade. 33 anos, né? Pô, arrebentei, cara. Lá em Pavia. Passava do meio de campo, eram dois dribles e me chutava a bola. A bola entrava. Era uma forma absurda. E tive essa temporada maravilhosa. Tenho 33 anos. Depois, foi menos, mas não muito menos. Depois, sabe, o físico vai ir. O cara que fala que o esporte faz bem para a saúde, ele nunca fez esporte. Não sabe ter melhor ideia do que é esporte. Então, eu queria jogar o jogo todo. Jogar 20 minutos. Agora, nessa homenagem que eu tive na NBA aí, no Celebrity Game, joguei 11 minutos. Porra, eu treinei todo dia, um mês, para jogar pelo menos uns 30 minutos. Eu treinei 11 minutos. Eu treinei para ser o melhor do jogo. E não fui o melhor do jogo. Com 11 minutos, você não vai ser o melhor do jogo. Ave Maria. Mas foi bom. Ganhamos um jogo fácil. Eu meti as duas bolas que eu peguei. Vou te falar. Mas é que jogar em alta performance, jogar em alto nível, jogar do jeito que você jogava, com esses caras todos, e caras enormes, pancadaria generalizada, castiga bem o corpo. Castiga. Hoje, eu estou quebrado de uma maneira assim. Eu não sei como eu cheguei nesse ponto, cara. E ontem, as minhas cachorrinhas me derrubaram. Eu caí ontem. Eu desfalei já. Caí e caí de ombro. Então, essa parte aqui do corpo está toda lascada. Eu estou fingindo que estou bem. Mas é assim mesmo, cara. É assim mesmo. Eu joguei até os 45, imagina. Jogar depois dos 40 nem para qualquer um, não, cara. Nossa Senhora. Oscar, o esporte, assim, eu sou uma aficionada por esporte, eu curto, acho maravilhoso, e sempre sonhei, assim, quando criança, de ser atleta e tal, e infelizmente não consegui. Mas você está no teu lugar certo. É, então eu estou fazendo televisão, e aí que está. Na televisão eu teria uma carreira mais longa, porque se eu fosse, por exemplo, um atleta, eu já tinha parado, porque eu estou com 44. Eu ainda joguei com 44. Então. Eu parei com 45. Então, você ainda esticou a tua carreira, mas não é triste isso para quem é um atleta? Chega 45 anos, o cara parou. Aí ou ele aposenta, ou ele vai ser técnico, ou vai ser dirigente, ou vai dar palestra, ele vai buscar uma ocupação. Mas ele parou de fazer o que o cara mais gostava de fazer. Sem dúvida. Isso é um crime, né? É um crime? É um crime. Por que o jovem não foi feito e a mulher foi feita para jogar até os 60, né? Eu queria jogar até morrer, cara. Eu adorava jogar basquete. Adorava mesmo. Eu não concebia um dia sem jogar basquete. Eu vejo você falando muito de treino, que o importante é treinar. Mas quando você fala isso, você fala para o basquete ou para o esporte em geral? Não, para o basquete. O basquete, se você não treinar, você não rende. Você tem que treinar, meu. E não é pouco, não. Eu costumava fazer, depois de cada treino, depois, às vezes até antes, pelo menos 500 arremessos de três pontos. Eram dois treinos, ou seja, eram pelo menos mil arremessos de três pontos. Aí um dia lá na Itália, eu falei, mas está muito fácil isso aqui. Porque eu começava a série, eu fazia... Eu queria fazer 20 seguidas sem errar. depois dos 500. E, geralmente, era a primeira, no máximo, na terceira. E quando não ia? 18, tom, 1, 2, 17, tom, 1, 2. Cara, eu fiquei quase duas horas para fazer as 20. Mas quando eu fazia, dava aquela enchida no peito, porque é uma adrenalina impressionante. É um negócio... Você faz 20 seguidas. Eu continuava para ver até onde eu iria. Chuta em quanto parou. Quanto? 90. 90. Sem errar uma. Tenho até testemunha. É o meu companheiro de time do Flamengo. Porque o recorde vai aumentando, né? E esses 90 que eu fiz, eu fiz, porra, com 44 anos, um ano antes de parar. Uma dúvida, assim... Tinha dia que começava o jogo, você falava assim, hoje a mão não está boa. Ah, não, não tinha isso. Não. Ou tinha dia que você falava assim, hoje vai cair tudo, da onde eu chutar, cai. Não dá para saber. É. Mas a maioria dos jogos eu joguei bem. Entendeu? E tem outra coisa. Você lembra quando o Ayrton Sina disse que falou com Deus? Hum. Falar com Deus não vai bater um papinho, tudo bem, eu vou para o cinema agora. Não. Falar com Deus é um momento de concentração extrema. Eu também falei com Deus, algumas vezes na minha vida. É um momento que você não consegue entrar nele, a não ser que ele venha, o momento. Entendeu? Você vê o jogo em Câmara Lenta, mas você não está em Câmara Lenta. Como foi isso? Ah, é assim. Conta. Ah, então. Você está naquele momento no jogo, de repente, você vê o jogo em Câmara Lenta, mas eu não estou em Câmara Lenta. É uma sensação incrível, Gautino. Aquele Pan-Americano não estava nesse momento. Entendeu? Então, quem está pensando? Tem alguém ali? O Calil passou aqui. O nosso diretor passou aqui. Então, eu falei com Deus várias vezes, cara. E o Ayrton Sina disse que falou com Deus. Ele não estava dizendo que bateu papo com Deus. Ele estava dizendo a concentração que ele tinha no volante ali. Vum, 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 vum. O mundo para. O mundo para. E você só entra quando o homem lá em cima fala, vamos bater um papinho. Senão, você não entra. E isso foi o que me ajudou a ter a minha carreira do jeito que ela foi. Porque eu sempre ia em busca desse momento. Mas é muito difícil você entrar nesse momento, cara. e eu ia em busca dele. Ai, como é bonito esse negócio de jogar. Porque é uma coisa que é de criança isso, né? A criança joga com uma bolinha. É isso. Hoje você é um cara de fé? Ah, sou. Porra, que uma ponta-fé, né? Agora eu fiz uma palestra em Guaratinga, a gente está na volta, parei em Aparecida, tirei foto com um monte de gente lá também. Estava lotado. Nunca vi um negócio desse. Mas foi tão bom ter ido lá. Deu aquela limpada, sabe? Oh, delícia. E voltamos para casa. Tem uma fé que você não tem ideia. Que legal. O dia que o Papa botou a mão na minha cabeça, eu falei, estou curado. Estou curado. É o que aconteceu, não voltou mais. Legal. Um dia, eu tido meu médico, que me trata, me chamou lá e falou, Oscar, preciso dar uma palavrinha com você. Falei, puta, lá vem onde tu tomou. Aí cheguei lá e falei, Oscar, acabei de ver tua ressonância. Eu já esperando a bomba, né? Ela nunca esteve tão boa porra. Tem um negócio de oito centímetros aqui na cabeça. Dentro da minha cabeça. Eu tive que abrir de orelha e orelha a minha cabeça. Depois veio um pequenininho que já foi maligno, né? Por isso que eu faço quimioterapia até hoje. Radioterapia, quimioterapia. Radioterapia não, mas quimioterapia eu faço até hoje, cinco dias por mês. É. E como é que está esse tratamento? Está bom. Outro dia, meu médico falou, pô, estou pensando em parar com o teu irmão da hora e falar, quer me matar, doutor? Você ama viver. Lógico. Você ama viver. Sem dúvida. Você é um apaixonado pela vida. Ah, porra, não tenho dúvida. E eu tenho missões, né? De querer ser um bom marido, de querer ser um bom filho, um bom pai. Quando a gente tiver neto, quero ser um bom avô também. e isso vai deixando a minha vida mais suave. Muitas vezes a gente vai para os Estados Unidos sem ter motivo, só vamos para os Estados Unidos passear. Ligo para todo mundo aqui, eu tenho um monte de gente para atender, e vamos para lá, engordar. Oscar, você falou dessa sua passagem pela Itália, que foi maravilhosa. Eu me recordo de uma vez você comentando o Maradona, no auge, foi lá te assistir. Foi. Não foi? Depois a gente saía para jantar, fechava o restaurante só para ele, e a gente ia jantar fora. Como é que ele falava? Ah, porra, ele falava espanhol, né? Oscar. Oscar, venido a venerte. Gente, o Maradona no auge, o Maradona mandava no Nápoles, o Maradona conquistou títulos para o Nápoles, que o Nápoles nunca teve. O Maradona, ele parava a Itália, e o Maradona falou assim, hoje eu quero ir ver o Oscar jogar, e foi ver você jogar na Itália. Foi mais de uma vez que ele foi lá. Porque ele é um menino, era um menino, um menino que gosta de esporte. Então ele foi lá me ver jogar. E gostava de mim, ele falou assim, como é que pode isso? Não fiz nada para ele gostar de mim. Bom, todo mundo gosta de você, Oscar. Oscar, me permita, a entrevista é com você, mas você sabe que eu falo mais que a boca. Eu vou aproveitar aqui um espacinho para falar assim, o Oscar é um cara tão maravilhoso, ele sabe disso, que um dos momentos mais complicados que eu passei na minha carreira, eu estava passando um momento muito difícil, muito complicado, eu estava muito triste, e ele sabia disso. e chegou na minha casa um presente, eu deveria até ter trazido a bola aqui, ele me mandou uma bola, autografada com uma dedicatória, o Oscar mandou para mim uma bola com uma mensagem tão linda em um dos dias mais tristes que eu estava enfrentando na minha vida pessoal, na minha carreira. Eu estava muito mal em casa, e minha esposa falou assim, olha, chegou um presente do Oscar para você, e quando eu vi aquilo, eu me senti abraçado, eu me senti lisonjeado, lisonjeado, e eu tenho essa bola guardada em um dos lugares mais importantes da minha casa, e ninguém toca na bola, ninguém toca nessa bola. E eu queria te agradecer, falar que foi bacana, foi de uma gentileza sua, de uma sutileza sua, ter me mandado esse presente no momento que eu estava precisando, e aquela dedicação, você é fera, e eu falei, o cara que está me escrevendo isso é simplesmente... Porque é a verdade, o grande nome do basquete brasileiro. Quando alguém atrapalha alguma coisa é porque ele é fera. os bundamores não têm o menor problema com isso, porque eles não vão fazer nunca isso. Mas você interrompeu, foi um negócio sensacional, cara. Olha, você foi incrível, então eu tenho esse agradecimento de coração, e é a primeira vez que a gente está conversando pessoalmente depois disso, de vez em quando a gente se encontra na padaria, que a gente mora perto, então foi um momento maravilhoso, eu queria te agradecer de coração, é uma coisa que eu vou carregar. A gente sente, né? Eu vou carregar o resto da minha vida esse presente que você me deu. E aí eu queria falar isso para você, né, cara? Eu acho que você é um cara que toca as pessoas quando você fala, a tua paixão pelo esporte, a tua paixão pela seleção, e eu queria te perguntar sobre isso. Falta isso hoje para muitos? Claro que falta. Hoje a seleção brasileira vem em segundo plano. Primeiro a NBA. Você jogava de graça? Eu jogava de graça. Começaram a me dar um dinheiro, falei, agora que eu vou jogar mesmo. Você perdeu oportunidades porque você tinha compromisso com a seleção. Exato. Eu deixei de jogar na NBA porque eu quis deixar de jogar na NBA. Eu fui lá, mas cheguei lá ofendido, porque o cara me draftou. Sexto round, escolha 138, pô. Está pensando que só joga basquete nos Estados Unidos? Eu cheguei lá, pô, louco da vida. E cheguei lá falando para o técnico, ó, aqui é um ponto por minuto, viu? Você me dá 20 minutos, eu te dou 20 pontos. Se você me der mais de 30, você pode ver 60. O cara ficou olhando assim para mim como que ele não está acreditando, né? E no campus, lá, estavam todos os caras que eu jogava contra na Europa, porque você podia jogar no clube. Mas na tua seleção, você não podia jogar. Então, eu fiz 25 minutos, 25 pontos por jogo. Foram cinco jogos. Aí, os caras me ofereceram um contrato no cut, que era um absurdo na época, né? Contrato no cut, ninguém tinha. E eu recusei imediatamente. Falei, não, porque se eu jogar um jogo, se eu fiquei aqui, eu não jogo nunca mais na minha seleção. Entendeu? Eu já fazia uma vida maravilhosa na Itália. Eu jogava na Itália, depois jogava na seleção, voltava para a Itália, depois voltava para a seleção. A vida estava boa. A vida estava ótima, como eu queria, como eu sonhei. Vou botar a NBA no meu caminho, só porque é a NBA? Não vou nada, cara. Seleção Brasileira para mim, e vinha a... Seleção Brasileira, NBA, embaixo. Que demais isso, cara. Mas é a vida da gente, cara. Você não se arrepende disso? De forma alguma, foi a decisão mais fácil que eu tomei na minha vida. E três anos depois, foi em 84, três anos depois, nós tivemos essa vitória aí que mudou a regra. E os caras da NBA falaram, pô, esse cara podia estar aqui. Pô, que você é, rapaz, perdeu uma chance. Foi demais. Desse time que ganhou de 87, era um time maço. O Gerson, eu tive contato com ele um tempo, ele faleceu, né? Faleceu. O Gerson faleceu faz um tempinho. Quem que você gostava mais de jogar? O time todo era bom? O time todo era bom, mas o Marcel... Marcel. Era outro nível de jogador. É. Porque quando eu cheguei na seleção, ele já estava na seleção. Aí eu cheguei com essa borúpia toda de fazer sexta, ele falou assim, se eu continuar jogando como eu estou jogando, aí pode ser que a gente não ganhe nada. Aí ele passou uma bola. Passou outra bola. Tomou gosto em passar a bola. E virou o segundo armador dentro de campo. E esse foi um dos motivos que a gente ganhou tanto na época que a gente estava junto. Você precisa ter o arco e precisa ter a flecha, né? Não, é lógico. O Marcel era um negócio assim, ele fazia o que precisava. O que precisava ser feito, ele fazia. Eu tenho uma saudade enorme do Marcel, como eu tenho também, do Kadum. O Kadum foi um amigo meu impressionante. Israel também. Esses três, mais que todo mundo. Foram bons tempos, hein? O Oscar, e aí quando você olha para a NBA hoje, você gosta de parar na TV para assistir? Eu vejo. Por exemplo, o Lakers, se não ganhar o título, vai bater na trave. O Lakers tem um timaço, cara. Um timaço. Todas as posições estão bem cobertos. Quem é o melhor jogador da atualidade para você? Ah, é do Lakers. Ou é o Lebron, ou é o Anthony Davis. Você gosta dos dois? porque é uma dupla incrível, hein? É. Um cara que tem 2 e 8, que chuta de 3, chuta para meter a bola. É brincadeira, é uma arma absurda, né? Então, torço para eles. E ganharam uma vez. Ganharam. Dois anos atrás. E vão ganhar de novo, pode ter certeza. Como é o jogador de todos os tempos? O Oscar olhando sem poder citar o Oscar. Ah, não. Já vou te deixar fácil para você não... Mas eu já respondo essa pergunta muitas vezes. Eu tenho 5 caras que eu não sei dizer quem é o melhor e quem é o pior. Eu quero ouvir. Primeiro é o Michael Jordan, lógico. Fenômeno. Segundo é o Kobe Bryant. Kobe Bryant. Que não precisa dizer nada dele, né? Terceiro é o Magic Johnson. Quarto é o LeBron James. E quinto é o melhor de todos. O cara que não sabia correr, não sabia pular e jogava melhor que todo mundo. O senhor Larry Bird. Larry Bird. Fenômeno esse cara, cara. Eu tenho uma inclinação a dizer que ele foi o melhor de todos os tempos, mas não foi. Porque esses outros 4 aqui eram fenômenos também. É. E o Larry Bird, poxa, ele tem uma passagem pelo Boston ali. É. Muitas brigas. Um cara que se entregava na quadra, né? Ele deixava na quadra. Todo time vencedor é assim. É assim. É assim. Não tem como não ser assim. Porque você vê o time, você quer ganhar e muitas vezes o cara que está jogando com você parece que não quer ganhar. Pô, você tem que dar esporro nele. Você chamava os caras na área? Claro. Sempre fui líder, cara. Como é que era? Líder é o seguinte, então você está ali pronto para ganhar o jogo. Se tem um cara que não quer ganhar o jogo, o que você está pensando, cara? Nós vamos jogar a vida agora. Marcel também. Nós éramos dois líderes da seleção brasileira. E quando o Arie Vidal queria ver o treino pegar fogo, ele botava ver do lado de uma série do outro e agora sem placar pode jogar. pota merda. No treino. No treino. Ele fazia o treino virar um negócio assim, absurdo de bom. Bom não, porque a gente apanhava eu e ele, né? Porque nesse estágio aí eu vou marcar ele e ele vai me marcar. Ah, rapaz, que saudade eu tenho demais. Mas volta e meia a gente se encontra, porque a gente tem esse grupo aí que algumas vezes a gente vai jantar na casa de um, entendeu? É muito bom esse grupo aí. Eu não gosto de grupo. Você seleciona. Ah, sem dúvida. Eu vou muito na padaria de Alphaville, como você sabe. E me botaram no grupo dos velhinhos. A gente tem uma mesa de uns 25 caras, eu sou o mais novo da mesa. E aí eu me saí do grupo, porque começa assim, nos primeiros duas horas tem assim uns 200 bons dias. Depois começa, onde você vai? Ah, eu estou indo no médico, estou com a dona no cotovelo. E depois vai para sacanagem. Aí não dá. Aí não dá. Oscar, você falou agora há pouco do Kobe Bryant estar nesse seleto grupo e eu lembrei de você quando chegou a notícia da morte dele. E eu lembrei de você porque você tinha um contato com ele, ele tinha um carinho especial por você, isso virou matéria em todo o Brasil. Queria que você falasse sobre essas duas situações quando você recebeu a notícia dessa morte prematura dele e dessa relação que você tinha com ele, com o pai dele. Bom, primeiro que o Kobe Bryant, eu conheci o Kobe Bryant, mesmo sem falar, ele tinha sete anos. Porque ele vinha com o pai dele, um excelente jogador, Joe Bryant, no All-Star. E na metade do jogo ele entrou para bater bola, para tirar ele de lá e tinha que carregar ele e ele saía esperneando. Eu pego, quem é esse moleque aí? Ele falou, é filho do Joe Bryant. Porra, já tem um DNA bom. Vai ser bom jogador, porque o cara não parava de arremessar a bola, pô. E depois, eu só fui falar com ele na Olimpíada de Pequim, quando eu nem jogava basquete. Fui no treino, né? Aí fui encontrar com ele. Pequim foi em 2008. 2008. Parei de jogar em 2003. Então, eu fui em 2008 e pedi autorização, pô, o Coach Kane foi o cara que abriu as portas e botou o tapete vermelho para mim. Fez um depoimento para mim absurdamente bonito, lindo. E aí eu falei com o Kobe Bryant, primeira vez. Aí depois teve a segunda, a terceira. Aí ele morreu. Quando ele morreu, eu estava fazendo um comercial para o Telecine. e como tinha a maquiagem de um dos personagens que eu fiz, era muito trabalhosa para fazer. E eu ficava lá uns meia hora, quarenta minutos me desenhando tudo. Eu acho que foi nesse período aí que chegou a notícia do Kobe Bryant. Aí o meu filho que estava comigo falou assim, se alguém falar do Kobe Bryant para o meu pai aqui, eu bato, vou brigar. E eu, ninguém falou do Kobe Bryant. Aí ele está voltando para casa, a gente entra no carro, anda assim, uns 20 metros. Ele falou, pai, tem uma notícia ruim para te dar. Eu falei, porra. Aí ele falou, Kobe Bryant morreu. Cara, parecia a notícia quando meu pai morreu, cara. Uma coisa tremenda. Aí eu falei, de que foi? Aí ele falou, caiu o helicóptero que ele estava viajando. Puta que pariu. E foi, olha, quase eu não consegui fazer o vídeo que eu tinha que fazer para ele. foi assim que eu soube da morte do Kobe Bryant. A gente pensa que os grandes deuses não vão morrer nunca, mas vão. Foi assim que eu soube da morte do Kobe Bryant. Soube imediatamente que ele tinha acabado de morrer. Que coisa. Eu lembrei de você na hora porque ele falava com muito carinho de você. Falava mesmo. Rasgava a seda, mas bem rasgada. O cara sabe de quem se trata. Sem dúvida. Ele me via jogar, aí o pai dele falava assim, não, não, Oscar, não. Tem Magic Jones, Michael Jones. Ele falou, você pede todo ano para o Oscar, vou continuar torcendo para o Oscar. Ele me falou isso. Boas histórias. Boas histórias. Oscar Schmidt com a gente aqui no Link Podcast, a gente está conversando. Oscar, que história é essa que foram te assaltar? É, foram me assaltar. E o cara chegou a atirar? Duas vezes. Conta isso para a gente. Bom, primeiro que foi a gangue do Rolex, o aeroporto antigo de Congonhas, não tinha aquela garagem lá. ela que era descampado e eu peguei minha pageira blindada e estou indo embora para casa com ela. De repente, começando a marginal, me bate no vidro dois caras numa moto com a pistola. Pistola podia dar 200 tiros que não ia passar nenhum. E eu fiquei cagando das calças, né? E aí ele falava assim, batia no vidro e eu queria até dar o relógio para o cara, mas é perigoso. o cara pode atirar a si mesmo. Claro. E aí eu peguei, desci, eu estava na marginal local, desci para a expressa, desci um metro pelo menos de grama e fui. De repente, parou o trânsito lá na frente e eles vêm vindo, pá, pá, dois tiros. Eu falei, não vou tomar tiro aqui à toa, não. Aí subi para a marginal, passei para cima de guarda, arrebentei com o meu carro, mas não me pegaram. Aí eu olho assim, eles estão indo embora balançando a cabeça. Mas pegaram, todo mundo. Eu tenho um amigo lá da turma que pegaram, os caras pegam, damos tanto chute no saco dos caras que eles falam, pelo amor de Deus, eu só roubei um Rolex. Só roubou um Rolex? Vai cagar, vai cagar, porra. E você chegou em casa como? Não falei nada. Aí minha mulher viu um recibo do conserto do carro. Você não contou? Não, não, não contei. Porque quem me trouxe em casa foi o cara que consertava o meu carro. Você já parou e deixou? Já parei lá, falei, escuta, me conserta urgente esse carro que eu preciso dele, minha mulher vai descobrir que estou ferrado. Aí ele me levou em casa. Aí eu cheguei lá, falei, cadê o teu carro? Eu deixei para consertar, ele vai me arrumar um paralama lá. E aí, ela falou assim, foi isso mesmo, os caras? Foi, foi, foi. Pergunta para ele aqui. Mas ela não perguntou, acreditou em mim. Depois vem a fatura do conserto. Seis pau e meio de conserto. Nossa. Isso era um tempo atrás que o dinheiro já valia mais do que hoje. E ela falou, escuta, o que é esse conserto aqui? Não foi paralama, porra nenhuma. O que é que você fez? Aí eu contei a história para ela. Do jeito que eu estou contando aqui para você. E se o carro não fosse blindado? Ah, rapaz, se ela topar, ela leva o que você quiser. Não, não. Eles atiraram. Mas não pegou no vidro. Não. Acho que eles atiraram no pneu. Borros, né? Porque o pneu é blindado também. Também. E... Dois tiros rápidos. assim, pá, pá. Cara, eu fiquei cagando nas calças com o carro blindado. Você acredita? Meu Deus. Infelizmente, esse é o país que a gente vive. Sabiam que era eu, hein? E deram dois tiros em mim. Eles sabiam que era você? Claro que sabiam. O cara que deu a dica para ele falou, Oscar que está com o Rolex dele aí. Ou foi à toa? E os caras atiraram mesmo assim. E torceram para mim. Aquele pan-americano eles deviam estar na primeira filha. Vamos, Oscar! Porra! Que loucura, né? Esse é o nosso país, cara. Ao mesmo tempo que tem Deus, eles podem te matar. Que loucura. Depois disso, nunca mais eu ando sem lindagem. Nunca mais. Meus filhos também. Sempre no carro blindado. Sempre no carro blindado. A segurança que te passa no carro blindado é um negócio... Parece que você não tem nada a ver com o mundo. Você anda ali bem... Parece que está seguro para burro. Mas não está. Rio de Janeiro tem rifle no assalto. O rifle, se dá um tiro na janela de blindado, passa as duas janelas. Que loucura. Oscar Schmidt, que prazer ter você aqui comigo, a gente batendo um papo. Cara, eu tenho mil perguntas para fazer. Não vou ficar aqui muito tempo, porque eu sei que você precisa descansar também. Precisa descansar do quê? Faço nada hoje. Mas, assim, eu gosto muito de conversar com você, cara, porque o que você tem de história para contar... projeir com você, né? Também, também. A gente fez um Panamericano em Guadalajara, no México, 2011. Foi muito legal. A Record montou um time bem bacana, né? Que saudades daqueles tempos. Que saudades. E, sabe, você trabalhar num evento desse, se engana quem pensa que é curtição. Você trabalha muito. Muito. Você trabalha muito, porque você chega lá, nove horas já tem evento, e meia-noite tem evento, você fica ali o dia todo. Mas, a hora que você parava para jantar, era a hora que você curtia ali, porque a gente ouvia as histórias, trocava as ideias ali, tinha o Paulo Henrique Amorim. O Paulo Henrique também é campeão. É. Várias histórias. Então, eu queria te perguntar algumas coisas sobre o basquete hoje, porque, querendo ou não, a sua entrevista acaba alcançando muita gente que joga basquete. Sim. A gente vai voltar a ganhar um Panamericano? Bom, nós ganhamos três Panamericanos depois daquele Panamericano. Sim, mas hoje, em relação ao atual momento do basquete masculino? É difícil dizer, viu, Goutinho? Difícil dizer. Porque antes, eu rezava para os dirigentes saírem todos de lá. Porque eles estavam roubando, estavam saqueando a confederação. É. E o novo presidente é um cara, cara, que está querendo que o basquete reviva. É o Gui Peixoto, grande jogador do Monte Livre quando ganhou aqueles cinco títulos seguidos. E hoje, ele não sabe onde botar dinheiro. É podre de rico. Trabalha com a Ambev, com um monte de empresas grandes. E quer que a CBB ressuscite. E para isso se faz com dinheiro, né? Nem que seja do bolso. Então, agora está fechando, eu fui até com ele lá. Você acha que está no caminho certo? Está no caminho certo. E o vice é a Paula. Sabe a Magic Paula? Magic Paula. Ela é o vice. Entendeu? Então, está no caminho certo. A Paula é muito correta. Ah, é, porra. Pelo menos é. Só falta ela roubar. Vai cair meu mundo. Não, a Paula é muito correta. A Hortência também. O Marcel também. Tem várias pessoas boas no meio do basquete. Então, o Gui, hoje eu fui com ele em São Bernardo falar com o prefeito lá que ele quer trazer a Copa América para o Brasil. Desde, ele falou para mim, desde 83, 84, que a Copa América não vem para o Brasil. Olha, tudo isso? Tudo isso. Por quê? Porque os dirigentes estão fazendo merda, né? Roubando como todo, como ninguém rouba. Se bem que o presidente do COBE guarda medalha, guarda blocos de ouro num cofre na Suíça, aí você já viu como é que era. Então, essa fase aí acabou. Na minha opinião, acabou. E não vejo a hora que volte a fase boa. Agora, por um pelo, a gente não foi para a Olimpíada. Por um pelo não, a Alemanha ganhou fácil da gente. Mas chegou a criar uma expectativa que ia conseguir, né? Sem dúvida. Eu também fiquei com essa expectativa. Nossa Senhora. Fiquei triste, muito triste quando o Brasil não classificou. Oscar, você falou da Paula agora e me veio na cabeça a seleção feminina. Você jogava no masculino e tinha Paula e Hortência, Janete. Ganhou tudo, cara. Ganhou até o Mundial. No feminino, né? Assim, elas também fizeram história, né? Pô, elas fizeram muita história. E o time começou com elas crianças, praticamente. Elas tinham 16 anos. Imagina, o que você faz com o menino de 16 anos que tá na seleção brasileira? Você não faz nada. E elas batalharam, conseguiram e acabaram ganhando o Mundial de basquete. Então, e não é uma pena não ter ficado um legado de vocês? É uma pena. Porque, olha, o que vocês fizeram, o que vocês fizeram pro basquete anos 80, anos 90, assim, uma coisa fabulosa. Aí, por exemplo, você pega o Guga, né? O Guga ganhou o Roland Garros, campeonatos que o Brasil nunca tinha vencido e tal. E aí, e não fica depois. E aí, quando a gente vai ver, tem corrupção envolvida. A corrupção, ela consome tudo. Ela destrói tudo. Cara, sempre vai ter. Esse aqui é o problema. Agora, se aparece um cara como o Guia, Paula, vai diminuir isso. Espero que não aconteça nada. É uma boa notícia. Eu não sabia. Você tá trazendo aqui uma... Temos um presidente, assim... Que bom. Que quer ver a confederação voltar aos melhores dias. Não por um interesse próprio, por um enriquecimento próprio. Claro que não. Não tem onde botar dinheiro. Então, isso que é importante. Porque não com seus interesses fora do esporte. Isso começa a... Ela tem os aluguéis dela também, né? Faz palestras. Então, ela tá bem. Sim. Tá bem, ganhando dinheiro bom. Então, ela também tá bem de vida. Entendeu? Espero que a gente volte a brilhar logo, logo. E você que é um cara que você conhece como que se faz uma gestão de sucesso. É assim que começa, né? É assim. Com correção, tá fazendo um trabalho, um planejamento. Começa sem roubar. Isso. Porque se roubar um pouquinho, vai dar aquele gosto, vem o outro e rouba também. Então, o planejamento começa por aí. Sem dúvida. Sem dúvida. Porque o jogador não é burro. Ele tá vendo o que tá acontecendo. Ele tá vendo. porque tem gente passando a perna, roubando pra cacete. Não dá pra esconder muito. Entendeu? E em relação ao futuro com os jogadores, como é que você avalia base? Como é que você avalia o momento de preparação de atletas? Falta só uma coisa. Alguém que fique na porta de uma favela vendo quem entra e quem sai. Você não tem ideia das pessoas grandes que entram e saem da favela, cara. A gente tem muito talento sendo desperdiçado. Nossa Senhora! A maioria dos talentos do Brasil são desperdiçados na favela. Você vai perguntar pra um moleque você já fez esporte? Não fiz. Nem basquete, nem vôlei. Não, não fiz. Porra, cara. Esse cara podia ser um Magic Johnson aqui no Brasil. Aí você depende de aparecer um cara não sabe sei lá onde. É assim que funciona o nosso basquete. Qual é a idade pra se começar a jogar basquete? Esse garoto que não teve a oportunidade não é um menino de seis, sete, oito anos? É já um moleque que não pode jogar mais basquete. Ele já tem 30 anos. O cara é grande, mas... Qual é a idade pra se começar a jogar basquete? 10, 11 anos é uma boa idade. Eu comecei tarde, comecei com 13 anos. Com 13. Já é tarde. Pô, se tivesse começado com 10, então... Então, é assim, cara. Falta só essa pessoa que fica olhando, senta numa cadeira lá, sem preocupação, e fica olhando quem entra e quem sai da favela. Você não tem ideia das pessoas grandes que entram e saem da favela. Eu sei porque eu já vi. Entra cada maçaroca e cada... pede trocar lâmpada longe, sem escada. Você não tem ideia, Gotinho. É um negócio assustador e a gente está perdendo esses talentos que os Estados Unidos não perde, porque os Estados Unidos têm esporte nas escolas. Nas escolas. Como a gente não pode ter isso, não temos a menor condição de ter, tem que ser sentado olhando quem entra e quem sai da favela. E uma coisa que eu não consigo entender, o Brasil com 200 milhões de habitantes, com dificuldade para formar, e a gente vê algumas seleções, Eslovênia, alguns países bem menores. Claro, porque eles são feitos para fazer esporte. Isso. Tem cada cara gigante jogando para cacete. Inclusive, eu vou misturando os assuntos aqui porque vai surgindo as oportunidades. Os americanos vacilarem, eles perdem. Mesmo tendo a NBA hoje, mesmo estando em um nível maravilhoso. Agora já perderam uma para a França. Então, perderam o jogo. Porque tem 12 jogadores franceses jogando na NBA. É isso. Entendeu? Quer dizer, vacilou, perdeu. Vacilou, perde. Isso é uma evolução tremenda do basquete no planeta. A gente ficou um pouquinho. A gente ficou para trás. Mas vai dar certo. Confio muito no Gui e na Paula. Você falou da sua passagem no Sírio. O Sírio teve um momento maravilhoso no esporte. meu tio faleceu recentemente. Ele era bem mais antigo, claro. O Wilson Lobão, tio da minha esposa, ele jogou no Juvenil do Sírio. Mas nós estamos falando dos anos 50, 60. Oi, Brimorânia. O Wilson Lobão faleceu agora recentemente. E ele contava para a gente da alegria dele poder jogar ali no Sírio e via os grandes jogadores. Ele falava dos nomes ali dos atletas. Só que é o seguinte, ser jogador naquela época, duas, três gerações antes da sua, claro. Não era ainda aquela coisa de você olhar... Não era futuro. Heroísmo. É, então. Você tinha que abrir mão no manicômio e o pai não deixava parar de estudar. Não era fácil. Não era fácil. Mas queria que você falasse um pouco desse Sírio que você jogou e conquistou o mundo. O Marcel estava lá também. A gente tinha um relacionamento de tudo, de clube, de seleção, de tudo. E o nosso time era melhor que a seleção brasileira que eu tinha. Porque era a seleção brasileira com dois americanos. Então, a gente tinha um time maço. Se a gente perdesse, teve um ano que nós perdemos quatro jogos só. Quatro jogos. Deve ter jogado oitenta jogos. Perdemos só quatro. Então, era um período que o esporte clube Sírio, como ele é chamado, apostava nas vitórias mesmo. e ninguém ganhava nada, cara. Só ganhava dois jogadores, Marquinhos e o americano. Só. O resto, ganhava uma mixaria tremenda. Aí, eu queria sair do Brasil, mas não para a NBA. Eu queria jogar na Itália, na Espanha, algum lugar desses, que eu continuaria jogando na seleção brasileira. E, pô, eu saí do Brasil para ganhar 10 mil dólares por mês. que para mim era uma fortuna. Que é hoje, com o câmbio que está o dólar, virou uma fortuna. Mas eu fui, porra, contrato da porra. E eu assisti o contrato com a mão fraturada, vê se pode. Porque eu era um brigão da porra. Então, já pulei aqui bancada duas vezes com o meu amigo Chicão para bater nos torcedores. É mesmo? É mesmo. Eu não fui tão boazinho assim. Ai, ai. O que te incomodava? Ah, os caras xingando a gente. Teu pai é um filho da puta. Tua mãe dá o rabo. O que é isso? Estamos num jogo de basquete, meu. Você vem xingar a minha família? E reclamar que você não se entregava ou não podia. Batemos em vários caras. Mas é o seguinte, torcedor é assim, você pulou na arquibancada e bateu. Uau, abre um buraco e você não tem ideia. E foi isso que aconteceu as duas vezes que a gente pulou na arquibancada. Eu tive que dar uma porrada uma vez num cara. Eu sou palmeirense. Eu tive que dar uma porrada no torcedor do Palmeiras no estádio porque o cara ficou me atazanando o jogo todo. Eu trabalhava na Gazeta. A final era Palmeiras e Botafogo, final da Série B. Acho que foi 2003. Você já estava os dois classificados para ir para a Série A. Os dois iam para a Série A. O Vagner Love fez... O Palmeiras ganhou, acho que de 4 a 1 esse jogo. Não sei se era 2003 ou 2004. O cara te enchia no saco. E como eu trabalhava na Gazeta, eles pegavam muito no pé da Gazeta por causa do Chico Lang, que é corintiano. Então eles falavam Chico Lang, toda vez eles falavam isso depois do jogo. E eu estou esperando abrir o vestiário ali no Parque Antártica, no antigo Parque Antártica, e o cara me xingando, me xingando, já tinha me xingado o jogo todo. Aí eu falei para o cara lá em cima, na torcida, o que você quer? Ele falou, o cara te enchia de porrada. Então dá isso aqui. Você não está vendo o meu tamanho? Eu vou te matar, filho da puta. Eu falei, o que você quer? Ele falou, o cara te enchia de porrada. Ele falou, então vem. Ele desceu. Quando ele desceu na escada, eu dei. Nossa Senhora. Aí vieram os caras para me pegar. Estavam com ele. Aí eu falei, só um minutinho, venho de cada vez, mas eu só vou falar o negócio, eu sou palmeirense. Vocês vão brigar com o palmeirense. Aí o cara falou, o cara é palmeirense. Aí veio a turma do Deixadizso ali, acabou. Os caras estão te xingando. Mas o cara que te xingou tomou uma na orelha aqui. Você deu a mão aberta. Não, dei fechada, dei aqui. Você está trabalhando e o cara está te xingando. Você está jogando, o cara está... Não é fácil. E eu sou torcedor do time mesmo. E eu sou torcedor do Palmeiras. Mas são histórias, né? E me conta uma coisa. Eu te perguntei no comecinho da nossa entrevista, aquela imagem que não sai da tua cabeça e você mencionou aí alguns momentos pelo Sírio, aquela vitória contra os Estados Unidos. E eu queria que você falasse para quem está assistindo a gente, quando você fala na sua palestra, você motiva pessoas. Qual é o momento, o momento mágico da tua vida? O momento mais especial da tua vida? É o Pan-Americano. É o Pan-Americano. Goutinho, de vez em quando, não sempre, acontece uma... acontece uma coisa impressionante. Porque eu coloquei um pedaço do hino sem música no finalzinho, para dizer que... Começa a tocar o hino, as pessoas levantam e cantam o hino, cara. Olha, negócio de arrepiar, rapaz. Isso não tem preço. Ninguém está pedindo para eles cantarem o hino. Mas se o chefe levantar e cantar o hino, todo mundo vai cantar o hino. Pô, esse é um momento absurdamente bonito da minha palestra. Um dia, meu amigo Chicão foi comigo numa palestra e ele viu isso. Ele viu duas mil pessoas cantando o hino nacional, cara. Você tem noção do que seria hoje a conquista de 87 com rede social, com internet? Pô, isso é um desastre. Porque antes não tinha nada disso. Não tinha? Não tinha. E hoje tem. A rede social é um problema. Mas você imagina o tamanho que ia ser essa conquista? Sem dúvida. Ia ser muito maior do que foi. Ia derrubar a internet no Brasil. Certeza! Oscar comandando o Brasil. Marcel, Pipoca, Gerson, Guerrinha. Não dá para ter... O que seria hoje uma conquista dessa? Ia ser bonito e feio ao mesmo tempo porque as pessoas, quando ninguém está vendo ou ouvindo elas, elas falam com aquela frase que eu vou te falar, cara. Covarde, né? Tem, tem. Tem as pessoas negativas. Você que está sempre na televisão deve receber cada uma. Incrível. Tem as pessoas negativas, tem as pessoas que querem te atingir de alguma maneira. Isso é o que mais tem. É o que mais tem. A gente tem que aprender a tirar de novo. Mas seria maravilhoso porque hoje tem muita informação para todo lado. Isso aqui que a gente está fazendo não existia. Não existia. Entendeu? E hoje existe. Eu posso vir aqui e falar o que eu quiser. O máximo que você pode fazer é cortar depois porque isso aqui está sendo gravado ou está sendo ao vivo. Gravado. Você pode cortar no máximo. E se fosse ao vivo ninguém ia cortar nada porque tem muitos ao vivo também. Cara, que demais conversar com você, Oscar. Eu queria falar uma coisa para você. Não se meta mais no esporte porque o teu lugar é ali, no crime. Verdade, pô. Obrigado. Você está no balanço geral que é uma brincadeira perto do programa que você faz. Essa vez você fica com aquele palhacinho e com... Como é que chama o nome do... Lombardi. Com o Lombardi e aquela menina. Entendeu? Porque esse não pode ser só o teu programa. É. Você tem que fazer que nem o Datena, cara. Passar horas e horas falando de crime porque você tem credibilidade, Gotino. Obrigado, obrigado. Está falando sério, hein? Está falando alguém que te vê bastante. Eu gosto. Eu gosto de fazer televisão, eu gosto de contar histórias e eu sou um cara abençoado, cara. Deus tem permitido para... Eu sou um cara apaixonado por esporte. Eu, por exemplo, gosto muito de assistir... Não se meta mais no esporte. Então, mas eu amo. Não, mas não se meta. Mas eu gosto. Não é teu lugar. Cara, eu sou fã da ESPN. Eu assisto ESPN. Fica só vendo. Então, aí eu queria te falar uma coisa para você, cara. Porque realmente você vai massagear o seu ego porque você é um cara já que as pessoas amam. mas Deus me abençoou. Cara, eu fiz uma entrevista com o Pelé. Fiz para a CNN a entrevista com o Pelé. Conversamos ali por duas horas. Um momento muito bacana de conversar. As pessoas não sabem dos bastidores dessa entrevista, mas o Pelé ficou até meio nervoso. Depois eu consegui convencê-lo ali a continuar a entrevista e foi muito legal a entrevista que o Pelé deu. e eu estou conversando com você e eu estou conversando com dois dos maiores nomes de dois dos maiores... Eu tenho uma tabela de basquete em casa ali assim que eu jogo com o meu filho e o futebol a gente não precisa nem falar o tamanho do futebol no Brasil. Então, eu tive essa oportunidade de entrevistar, de conversar e você, eu posso ir até além, eu posso falar que você é um amigo. Então, para mim é uma honra estar aqui com você hoje batendo esse papo porque você é um cara eterno para o basquete. Você é a lenda viva do basquete brasileiro. Você falou da Paula, agora a Paula é uma outra que eu tenho um carinho muito especial por ela. Vira para ela. Acho ela uma pessoa muito correta. Ela vai adorar vir aqui. Vamos convidar ela para vir aqui, vai ser um prazer falar com a Paula. Eu gosto muito da Branca também. Acho a Branca muito... Também, traz as duas. Muito autêntica, gosto muito delas. E assim, eu tenho essa oportunidade porque eu sou um apaixonado por esporte e conversar com as pessoas, com essas feras que eu vi jogar e você, cara, a sua paixão pelo país, pela seleção, entendeu? Isso é muito bacana. Sobretudo o país. O nosso país é um país ruim. As pessoas passam fome mesmo, não tem o que comer dentro de casa, sai para trabalhar, não sabe se volta para casa. É um país violento. Então, você levar um pouco de alegria jogando em uma seleção brasileira, isso não tem preço. É uma coisa que me deixa muito feliz mesmo. É isso. Apesar de tudo que tem no Brasil, de bom e de ruim, que tem muito mais ruim que bom. O brasileiro é um cara de outro nível, cara. Você vê os brasileiros, eles dão o que eles não têm. É. e eu fiquei muito feliz. Desculpa a minha percepção, mas eu vi que você está colaborando anonimamente com o basquete. Te chamo. Foi agora lá no prefeito. Então, eu vi, te convidam, você vai lá, se você puder ajudar, colaborar com a sua opinião, com a sua experiência, com o teu caráter. Sim. Você deixou de viver um momento na tua carreira pela seleção brasileira. Ah, sem dúvida. Então, você é um cara que jamais lesaria o Brasil. E depois vieram outros convites, mas aí eu já tinha 35 anos já, não valia a pena, não. Ia só apanhar lá. E esses grandões batem bem, né? Porra. Não, os grandões batem bem, pulam bem, enterram bem. Se você se bobear, você perde o pescoço. É isso. Oscar, quero te agradecer essa conversa, esse bate-papo. Eu sei que essa entrevista vai ficar para sempre e vai ser muito legal porque as pessoas vão poder conhecer um pouco mais do Oscar Schmidt, essa lenda viva, o Mão Santa. Eu tinha uma pergunta, você está feliz com o teu irmão? Porra, meu irmão é de outro nível. Teu irmão no BBB? Se o cara quiser mandar ele embora, ele vai embora. O meu irmão não vai embora. Ah, ele é... Pô, que família de sucesso. Sucesso mesmo. O melhor ou outro, irmão? O outro irmão é prático. Sabe quem é prático? Quem é prático? O cara que estaciona os grandes navios no porto. Ah, tem... Esse não é da mídia, não aparece na mídia. Mas tem uma responsabilidade grande. Ele vai com o barquinho até lá e traz o naviozão. Isso. Bota mais um rebocador. Esse é brincadeira. Ele era da Marinha, piloto de helicóptero, top de linha da Marinha. Falou que ia fazer o exame, perdeu todos os comandos que ele tinha. Vocês são três? Só três. Três irmãos? Três irmãos. E o Tadeu agora vai sair do Fantástico e vai para o outro programa. O Big Brother. É. Tadeuzinho. Que sucesso que ele faz. Que legal. Bacana. Sou de uma família muito boa, minha família. É. Somos três irmãos que se dão bem. É um prazer a gente quando se encontra. Então, valeu a pena ser um Schmidt. Que show. Monsanta, obrigado, meu irmão. Felicidade, saúde, sucesso. Que Deus te abençoe sempre. Sobretudo saúde para você. É isso. Para todos nós. Oscar Schmidt, maior nome do basquete brasileiro com a gente aqui no podcast. Não se esqueça de ativar o sininho, se inscrever no canal e curtir e recomendar para os amigos aí. Quem curte basquete vai curtir a nossa conversa. Boa. Valeu.